Primeiramente agradeço a participação de todos no primeiro CONACOB. Eu sou Ricardo Veleirinho, hoje trabalho como diretor de negócios imobiliários na Start Financiamento. E vou falar um pouquinho de indicadores de desempenho em cobrança. É um item que já foi falado muitas vezes por muitas pessoas, indicadores está presente na vida de todos nós, a todos os momentos. Então, vou começar mostrando aqui o que são os indicadores de desempenho. Hoje em dia, quem dirige, até mesmo quem não dirige, conhece o painel de um carro. E o painel de carro nada mais é do que um painel de controle com os indicadores do que está acontecendo no nosso veículo. Então, o painel de controle de um carro indica o desempenho das N funcionalidades que o veículo possui e se todos os sistemas estão funcionando dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelo fabricante. E aí, nesse caso, por nós, empresários, gestores de cobrança, enfim, por todo mundo que está buscando uma solução para o seu negócio. E quando um parâmetro não está sendo bem atingido ou está fora de controle, ele necessita de uma ação corretiva, um plano de ação a ser realizado pelo responsável da área. Então, traduzindo o painel de controle para o mercado corporativo, nós temos alguns exemplos. A velocidade de produção, satisfação dos nossos clientes, nosso nível de estoque, nossa velocidade de vendas. Então, a velocidade de produção muito baixa, um indicador ruim. Se a velocidade de vendas estiver alta, um indicador de estoque estiver baixo e a satisfação do cliente alta, nossa velocidade de produção estiver baixa, teremos, por consequência, falta de produtos para entregar em um determinado período de tempo. Então, requer uma ação corretiva. Identificação do problema da velocidade de produção estar baixa. Nós estamos com ansiosidade no equipamento, nós estamos com problema de fornecimento de matéria-prima, nós estamos com N situações que podem ocorrer, que devem ser estudadas e solucionadas. E agora, vamos entrar no nosso tema do nosso CONACOB, nosso congresso online de cobrança. A cobrança, hoje em dia, já deixou de ser considerada pelas empresas uma área de suporte, não é mais aquela área onde tem pessoas que estão lá, liga, cobra e recebe, liga, cobra e recebe. Não. A área de cobrança é uma área estratégica, onde tem indicadores de eficiência, onde é uma área que tem que ter geração de receita, e ela tem que manter um nível de net in place. Então, vamos deixar bem claro isso. A área de cobrança é uma área estratégica para qualquer empresa de qualquer segmento. Aqui, muitas pessoas vão acabar falando que eu sou meio louco e tal, mas são raros os negócios, pequenos, médios, grandes, que não possuem inadimplência, ainda mais na economia como estamos hoje no Brasil. Não sobe e desce, risco político, alto desemprego. Então, todos os negócios, no meu ponto de vista, nós temos que ter um indicador que seria o nível aceitável de inadimplência. E esse risco depende de cada negócio. Então, assim, quanto que eu vou correr de risco de crédito? Quanto que eu vou colocar na margem do meu custo, do meu preço, este produto? Qual será o meu percentual que eu vou permitir que as pessoas paguem atraso em determinado período de tempo? Quanto que o meu fluxo de caixa aguenta na minha operação? Então, são perguntas que eu tenho que fazer quando estou fazendo o planejamento do meu negócio. Então, quanto que eu vou ter de nível de inadimplência em cada tipo de produto que eu estou vendendo, o serviço que eu estou prestando, enfim, é um indicador que nós vamos evoluir um pouquinho mais agora. E ele tem que ser um indicador que tem que ser definido pela diretoria da empresa, os sócios, tem que ser determinado um período de tempo que esse indicador será calculado, a apuração vai ser mensal, trimestral, semestral, anual. Normalmente, esse indicador tem que ser calculado sobre o faturamento mensal. E ele depende das características do produto. Se tem um produto que é muito importante para as famílias, para os consumidores, a venda feita com crédito, o produto que foi entregue, ele gerou uma garantia, é um serviço, é um serviço recorrente, eu posso suspender o serviço mediante inadimplência, a partir de quanto tempo que eu vou suspender esse serviço. Então, definida essa regra pelo empreendedor, empresário, você cria a meta em cima desse indicador. Qual vai ser o percentual mínimo e máximo de inadimplência que eu vou trabalhar? O mínimo seria o ideal não ter inadimplência, mas, como a gente já falou, a inadimplência é um assunto recorrente no Brasil. Então, em todo lugar do mundo tem inadimplência, seja por N razões que podem surgir. Definido o range de atuação da inadimplência e o período de apuração, deve ser nomeado um responsável dentro da empresa para conduzir este processo. Então, deve ter um dono dentro da organização, vai monitorar esse indicador, vai divulgar este indicador para os demais membros da organização, vai prestar contas das ações que estão sendo realizadas, da geração de caixa, das dificuldades encontradas, vai criar os planos de ação, vai buscar alternativas para a recuperação de crédito. E uma coisa que todos os indicadores precisam ser feitos é, dependendo da variação das necessidades de caixa do negócio, da organização e do cenário econômico nacional, internacional, variação do dólar, nível de inflação, N coisas que podem impactar, este nível de inadimplência tem que ser recalculado. As pessoas precisam estar conscientes que a renovação, então vamos dizer que no mês o nível de inadimplência aceitável era de 1,5% do faturamento, e tivemos um problema no mês seguinte, a necessidade de caixa aumentou da empresa, então o nível de inadimplência aceitável cai de 1,5% para 1,2%. Estamos no período eleitoral, a liquidez do mercado reduziu, aumentou o número de desempregados, então o nível de inadimplência a empresa às vezes pode flexibilizar um pouco, fica um pouco mais branda a atuação de cobrança, e a inadimplência às vezes pode variar de 1,5% a 2% sobre o faturamento. Então são índices que têm que ser calculados e planejados e colocados no custo de operação. Nossos indicadores versus a estratégia, então como já falei, a área de cobrança é uma área de estratégia, e além de recuperar o dinheiro, a área de cobrança tem que identificar o que gerou a inadimplência. Então buscar sempre identificar as causas raiz da inadimplência. Então se você teve um índice de entrega de produtos com defeito, ou seus clientes estão insatisfeitos com os serviços prestados, isso gera inadimplência, deixa de pagar, o cliente não recebeu ou perdeu o boleto para pagamento do compromisso, vai gerar a inadimplência, a falta de recebimento. A pessoa física, a maioria dos vendem business to consumer, a pessoa física, ele ficou desempregado, alega desemprego, também vai gerar inadimplência. O cliente faleceu, mudou, até mudou de casa, por isso que ele não recebeu o boleto, a pessoa jurídica faliu, alega problemas de fluxo de caixa. Então são itens que são necessários para o controle da inadimplência e a identificação da causa raiz dessa inadimplência. O porquê que as pessoas deixaram de nos pagar. Sempre há um motivo. Se o cara ficou desempregado, ou morreu, a gente não vai conseguir gerar um emprego e trazer o cara a vida de volta. Mas, se ele não recebeu o boleto, se o produto foi mal entregue, o serviço mal prestado, nós temos planos de ação que têm que ser implantados. Então nós temos que estudar as causas raiz, identificar, solucionar. Então, você vai ter indicadores de tipos de causa raiz que geram a inadimplência na nossa empresa. então, como eu estava falando, os indicadores de causa raiz da inadimplência vão trazer alternativas aí para serem gerados os planos de ação. cada plano de ação deverá ser aplicado muitas vezes não só na área de cobrança, mas sim na área que originou aquela inadimplência. Uma falta de entrega de boleto é um problema da área de faturamento. Tem que usar correio, e-mail, portal para disponibilizar o boleto. nós temos que tirar as boletas do cliente para dizer para acabar com as causas raiz. O cliente não pode usar justificativas que nós temos alternativa para entrega de um boleto para ele. Então, o plano de ação vai ser aplicado em N áreas da empresa. Produto mal entregue, serviço mal feito, vai ser gerado um plano de ação para a busca da correção do produto. o retreinamento da área de produção, ou até mesmo um recall do produto, um treinamento da área de serviços para uma prestação de serviços de qualidade, todas as necessidades para se solucionar o problema. A causa raiz gera planos de ação dentro de toda a organização. Então, mais uma vez, isso reforça o papel estratégico da área de cobrança. e monitorar o nível de inadimplência aceitável dentro da organização, tem que ter um dono disso dentro da empresa para que não estoure inadimplência, que ela não fique um problema de falta de geração de caixa e que se corrija os problemas dentro da empresa. Quando uma empresa é prestadora de serviços, você tem muito problema de entrega de qualidade de serviços, seu serviço é recorrente, você cobra mensalidade e as pessoas não estão satisfeitas e você só identifica isso no departamento de cobrança, você tem que chamar a área responsável, o gerente responsável pela entrega dos serviços para mostrar para ele, olha, a falta de qualidade do serviço seu emprestado está gerando inadimplência, está impactando no nível de inadimplência e a inadimplência pode acabar com o desenvolvimento de N outros projetos dentro da empresa. Então tem que conscientizar todos dentro da empresa da importância do controle da inadimplência. Como que a gente identifica a causa raiz de uma inadimplência? Falando para o cliente. Então, aborda o cliente, telefone, e-mail, chat, internet, SMS, WhatsApp. Hoje já existem N ferramentas no mercado que possibilitam isso. Mas sempre o nosso negociador ou o nosso robozinho de cobrança tem que estar configurado ou o negociador bem treinado para identificar essa situação. Então, é extremamente importante o indicador de identificação de causa raiz da inadimplência. Ele sempre gera plano de ação para que se corrijam os problemas e a inadimplência fique dentro da margem aceitável pela organização. Agora vamos falar dentro da operação de cobrança. O nível de inadimplência é um indicador estratégico onde o gestor de crédito de cobrança o gestor de cobrança o dono da área de cobrança é o responsável por prestar contas dele. Mas para isso ele vai ter que ter a operação de cobrança rolando. Vai ter a operação acontecendo. Ela vai ser interna ou externa. Se for interna com a equipe própria ou vai ser externa com a equipe terceirizada. Mas para você ter certeza de que a área de cobrança está funcionando você vai precisar dos indicadores de desempenho. E nem sempre só a geração de receita é o indicador de desempenho que vai dizer se aquela área de cobrança está sendo eficiente ou não. Muita gente pode me criticar até por isso. Fazer cobrança tem que gerar dinheiro. Sim, tem que gerar dinheiro tem que pagar a compra tem que gerar lucro para quem é dono de empresa de cobrança e tem que manter a inadimplência dentro dos níveis aceitáveis. Mas a área de cobrança também é impactada por outros fatores que aí eu vou falar aqui uns 4, 5 indicadores que vão impactar e que podem ser demonstrados para a qualidade da área de cobrança. Para mostrar a eficiência dessa área de cobrança. Então os indicadores que eu vou mostrar a seguir falam também são muito importantes demonstram resultados de como a operação de cobrança está funcionando. Então como que a recuperação de crédito está funcionando seja a equipe interna ou externa. Se for uma equipe terceirizada esses indicadores servem para a empresa contratada vir ao seu contratante prestar contas de como está ocorrendo a gestão. A equipe interna também serve para controlar os custos mensurar se o treinamento está sendo bem feito. Então um dos primeiros indicadores que demonstram se a nossa área de cobrança está sendo efetiva. eu estou conseguindo falar com quem realmente decide com o cliente que está inadimplente qual o percentual das ligações que eu faço que eu concluo com o próprio cliente. Esse cliente tem o poder de decisão dentro da empresa as pessoas que me atendeu do outro lado quando eu estou fazendo uma cobrança business to consumer ou business to business se for um percentual muito baixo que eu estou conseguindo falar se eu não estiver conseguindo falar com o próprio cliente isso pode gerar alguns planos de ação. Tem que corrigir esse problema. Então se eu não estiver falando com a pessoa certa eu não vou conseguir resolver o problema ele não vai conseguir me pagar. Então eu tenho que corrigir isso. Eu vou lá tenho que buscar no primeiro momento identificar os problemas que estão ocorrendo demandar essa área essa alteração da área de cadastro da empresa então por exemplo o telefone está errado os cidades estão errados o endereço está errado eu mandei a carta voltou como desconhecido eu ligo não atende o telefone não completa a ligação ninguém mora mais lá com esse nome o e-mail volta com o erro então minha área de cadastro ela precisa ser revista como que ela está fazendo esse cadastramento essa confirmação de dados então nós temos aí um plano de ação a ser executado na área de cadastro de vendas com a confirmação de todos esses dados cadastrais mas como o cliente já está aí na de implante a gente tem um outro plano de ação que aí eu já tenho a base em minhas mãos e o papel da área de cobrança é de realmente cobrar e buscar a solução para o contato efetivo com o próprio cliente o próprio cliente na de implante aí você vai fazer um enriquecimento de base você vai buscar novos telefones novos e-mails novos endereços vai fazer a velha e boa pesquisa cadastral não existem ferramentas que fazem isso hoje em grande escala enfim todos nós já acredito que a maioria já conhece as ferramentas para fazer esse tipo de trabalho então aqui de um indicador que é o contato com o próprio cliente surgem pelo menos dois planos de ação que a equipe tem que estar preparada e tem que ter autonomia para executar então o gestor da área de cobrança tem que pegar entender esse indicador comunicar-se com os demais gestores da empresa e mostrar área de vendas área de cadastro vocês estão vendendo errado vocês estão cadastrando errado vocês não estão usando as nossas ferramentas sistêmicas de CRM da maneira adequada corrigir os problemas que estão gerando a falta de contato com o próprio cliente mais uma vez você volta a falar que a área de cobrança é estratégica porque ela vai identificar o problema e parte para a correção delega a correção e aí compete aos gestores e diretores das organizações identificar se essas correções indicadas pela área de cobrança estão sendo realmente efetivadas o enriquecimento de base e higienização cadastral é uma atribuição da própria área de cobrança então ela realmente vai e executa e presta contas e aí tem que buscar o aumento do contato com o próprio cliente então você vai ter o cenário antes da higienização de base e o cenário pós-higienização de base se o seu contato se o seu contato com o próprio cliente melhorou significa que o seu fornecedor de higienização de base é bom se o seu contato não melhorou o fornecedor de higienização de base não está tão bom quanto prometido por ele um outro indicador que impacta esse impacto está no bolso diretamente porque é a geração de custo o nosso maior custo ainda no departamento de cobrança é o de telefonia que as pessoas ainda não aderiram às negociações online dá uma certa resistência então o tempo médio de ligação vamos falar de dois exemplos uma ligação em business de consumer empresa para pessoa física uma ligação fazendo uma cobrança de uma dívida de 300 reais com 60 dias de atraso eu estimo que uma negociação média ideal para este segmento seria de 2 minutos e meio já uma ligação business to business empresa para empresa saldo médio de 200 mil reais dívida antiga com 180 dias de atraso a gente vai ter uma negociação em torno de 10 minutos por que das diferenças é uma dívida nova o consumidor ainda lembra está ciente do débito você não tem que ficar relembrando é uma negociação rápida e a possibilidade de promessa de pagamento também é grande então o operador tem que estar consciente que tem que fazer uma ligação rápida efetiva e assertiva para uma ligação business to business pessoa jurídica para pessoa jurídica a ligação vai se estender um pouco mais porque o contato às vezes você vai ligar vai ser atendido pelo PABX que vai transferir para a secretária do gerente o gerente vai atender até ele tratar do assunto até você relembrar ele pegar a cópia do contrato a cláusula vai ser uma ligação mais forte mas também o nível de geração de receita uma cobrança pessoa jurídica para pessoa jurídica para pessoa jurídica business to business é bem maior então assim o tempo médio de ligação ele tem algumas variáveis que impactam o tipo de carteira o atraso da dívida a formação do negociador ele está bem capacitado e aí este é um ponto crucial da operação que no final das contas a ligação você gastar 10 minutos para fazer uma cobrança que o saldo médio é de 300 reais sua conta de telefone vai vir muito maior do que sua geração de receita então investir no treinamento das pessoas para que elas façam a negociação de maneira assertiva e busquem o menor tempo de ligação possível vai gerar mais lucro então assim investir no treinamento é rentável para a operação de cobrança então o tempo médio de ligação está diretamente ligado ao tipo de carteira taxa de atraso perfil de negociador e o treinamento dos negociadores outro indicador que eu acho que é extremamente importante e esse reflete o treinamento dado aos nossos staff a nossa equipe e a qualidade desse staff porque a gente sabe que nós temos pessoas que querem se dar despertos e que muitas vezes acabam agindo de uma maneira desleal e falam que teve a promessa de pagamento quando realmente não teve nada nem falou para o cliente então a quebra de acordos ela vai ser calculada a quantidade de promessas versus os pagamentos efetivados se a quantidade de acordos quebrados é muito alta nós estamos realmente com pessoas desleais trabalhando conosco e como identificar isso nós temos que auditar essas ligações monitorar telas ouvir as ligações ouvir o que o cliente disse identificar se essas equipes estão trabalhando de má fé se a gente perceber que o cara está agindo de má fé ele realmente só está pegando a promessa de 1900 e bolinha e ressuscitando ela o cara caiu no discador lá na tela automaticamente já tinha uma promessa de 10 dias atrás ele só revalidou jogou o cara para frente de novo sem fazer nada sem falar com o cliente a gente precisa mandar esse pessoal embora e aí no treinamento que a gente vai dar de novo para esse pessoal na reciclagem a gente tem que dizer para eles que o índice de quebra de acordos é um fator que leva a demissão e os outros índices que a gente mensura a gente vai olhar a quebra de acordos o tempo médio de ligação enfim quantos que eles vão conseguir falar com o próprio cliente manter sempre uma auditoria das ligações eu vejo dessa forma a gente identificar que a gente tem laranjas podres dentro da equipe a gente precisa tirar logo deixar o pessoal trabalhar de maneira clara respeitosa respeitando as regras e gerando receita para a empresa de maneira correta e agora um indicador que eu acho que todo mundo espera ouvir que é o que importa na verdade no final do dia que é a geração de receita versus o custo da operação quantas moedinhas vão sobrar no meu bolso depois de eu ligar para tanta gente fazendo cobrança então esse indicador eu indico que a gente consiga monitorar isso diariamente então ele vai ser a apuração da receita gerada no dia versus o custo dos dias anteriores você vai calculando sua margem de lucro sua rentabilidade da operação e as possibilidades de receitas e novos investimentos então se a gente tiver aí tempo médio de ligação alta com baixo contato com o próprio cliente e um alto índice de quebra de acordos com certeza a nossa operação estará indo de mal a pior a gente vai estar gastando mais dinheiro do que colocando moedas para dentro do nosso cofre então vou aqui para o painel coisa simples a gente voltar para a questão do painel do carro se eu tiver aqui um alto índice de contato com o próprio cliente um baixo índice de quebra de acordos um tempo médio de ligação mediano dentro do aceitável e uma geração de receita alta eu tenho aqui uma cobrança eficiente se eu tivesse o cenário oposto eu não estaria tendo uma cobrança eficiente então a cobrança eficiente ela vai ser mensurada por geração de receita tempo médio de ligação dentro dos parâmetros aceitáveis que não ofendam o custo a quebra de acordos muito baixa o nosso operador bem treinado assertivo com uma promessa de pagamento bem feita uma negociação realizada realmente não um simples você vai pagar ah vou tem que ter essa situação e o contato com o próprio cliente que significa que nós temos uma boa base uma boa estrutura de cadastro então o meu recado final é que se a gente não tem uma área de cobrança inteligente e com trabalho contínuo a empresa com certeza vai sofrer com falta de dinheiro em seu caixa então para honrar seus compromissos a empresa tem que ter todos os seus processos funcionando de maneira correta e um deles é a recuperação de crédito com o dinheiro oriundo da recuperação de crédito a empresa honra seus compromissos dá continuidade na realização de novos projetos se desenvolve como dizia um diretor amigo meu que trabalhou comigo que a gente trabalhou junto cobrança é igual enxugar gelo ou a limpar carvão nunca pode parar nunca acaba eu deixo aqui novamente meus contatos caso alguém queira falar a respeito desenvolver algum projeto de consultoria desenvolver algum trabalho estou à disposição ou queira até mesmo tirar dúvidas pode mandar um whatsapp mandar um e-mail a gente pode conversar e evoluir aí o nosso trabalho para maiores conversas agradeço novamente aí o tempo dispendido espero ter sido que minhas dicas tenham sido úteis para vocês e que possamos ter um ótimo Conacobi neste ano e nos próximos grande abraço até a próxima tchau tchau